RKA3JV Neste vídeo, vamos olhar para o limite, quando x tende a 3, de x³ menos 3x² sobre 5x menos 15. E nós vamos olhar para esta expressão analisando quais são os valores que ela assume quando x vai chegando perto de 3. Antes disso, vamos olhar para esta expressão e verificar o que acontece quando x é igual a 3. Colocando 3 no lugar do x, vamos ter 3³ menos 3 vezes 3² sobre 5 vezes 3 menos 15. No numerador, vamos ter 3³ é 27, menos 3 vezes 9, que também é 27, dá zero. E no denominador, vamos ter 5 vezes 3, 15, menos 15, também zero. E esta expressão não é definida. E mesmo tendo esta situação em que a expressão não é definida para um certo valor de x, neste caso 3, ou olhando que ela define uma função, a função não teria o número 3 no seu domínio, vamos pensar sobre o que este limite poderia ser. E para fazer isso, vou construir uma pequena tabela. Na primeira coluna, valores de x. Na segunda coluna, valores para o resultado da expressão x³ menos 3x² sobre 5x menos 15. Vou fazer outra tabela, já te digo o porquê. Aqui o x, aqui a expressão x³ menos 3x² sobre 5x menos 15. Veja, não precisaria ter duas tabelas, eu poderia fazer tudo em apenas uma, mas eu separei em duas tabelas, porque na primeira tabela nós vamos analisar valores de x que são cada vez mais perto de 3, que se aproximam do 3 pela esquerda. E na outra tabela, valores de x que se aproximam do 3 pela direita. Então, na primeira tabela, vamos pôr, por exemplo, 2,9 para o x. E vamos calcular o valor da expressão quando x é 2,9. Depois, vamos chegar um pouquinho mais perto do 3, colocando 2,99 para o x. E, por que não, vamos um pouco mais perto ainda colocando 2,999. O que estamos querendo aqui é verificar o que acontece com essa expressão, qual é o valor que ela assume conforme x vai chegando próximo de 3. Nesta primeira tabela, o que estamos fazendo, então, é verificar o limite desta expressão quando x se aproxima a 3 pela esquerda. E por que dizer pela esquerda? Ora, porque nós estamos indo da esquerda para a direita, vindo da esquerda a partir de números menores que o 3 e chegando até próximo do 3, partindo da esquerda do 3, pensando em um eixo numerado, em uma reta numerada. E para que o limite com x tendendo a 3 desta expressão exista, os limites à esquerda e à direita do 3 precisam aproximar do mesmo valor. E na segunda tabela, vamos ter o limite pela direita, x tendendo a 3 pela direita. Estes valores de x que eu vou usar na segunda tabela, portanto, devem ser maiores que 3. Por exemplo, 3,1, vamos um pouquinho mais perto do 3, 3,01 e um pouquinho mais 3,001. Com isso, podemos ter uma aproximação, ter uma ideia do que está acontecendo quando o valor de x vai chegando perto de 3, vindo de valores maiores que o 3, vindo pela direita. Eu poderia, nas duas tabelas, continuar com valores mais próximos de 3. Na primeira, com 2,9999, ou na outra, com 3,0001. Uma confusão que, às vezes, acontece, são pessoas achando que o limite à esquerda são valores negativos e à direita são valores positivos. Não se trata disso. Nós estamos tratando de valores menores que 3 ou maiores que 3, porque o nosso limite está sendo obtido para x tendendo ao número 3. Peguei uma calculadora, então, e fiz as contas para preencher esta tabela. Eu vou economizar tempo aqui, já vou colocar direto os valores. E agora, com a tabela preenchida, você não precisou ficar esperando me ver fazer tantas contas. Parece que, nas duas tabelas, podemos estimar que, quando x se aproxima de 3, o limite desta expressão, tanto para x tendendo a 3 pela esquerda ou pela direita, o limite se aproxima de 1,8. Mas será que 1,8 é o valor exato deste limite? No futuro, nós vamos ter as ferramentas para determinar este valor com exatidão. De qualquer forma, se você não tiver certeza sobre o valor que você está estimando para o limite, você pode continuar estas tabelas com valores cada vez mais próximos do 3 e fazendo os cálculos correspondentes. Até o próximo vídeo! Tchau!